É o movimento dos movimentos. É o movimento da unidade por detrás de um conjunto. Ou seja, existem várias fachadas, mas a substância é esse movimento. Como diria Dostoyevsky, é o movimento dos movimentos. Este movimento, ele é confundido com uma ideologia, mas ele pode girar 360 graus e mudar completamente. Ele também é confundido com o oposto do capitalismo. Mas como se ele se assenta no capitalismo e o próprio capitalismo fomenta, por exemplo, Hollywood? Eu estou falando nada mais, nada menos do que o movimento comunista. O movimento comunista, ele precisa ser aprendido em sua unidade. Por exemplo, como que pode aquela pessoa super liberal, toda moderninha, ela obedecer ao comando do mesmo movimento, que é aquele cara retrógrado, do interior, até um pouco sexista, né? Machista e como que podem obedecer ao comando do mesmo movimento? O que existe em comum entre eles? Não sabemos. Quem tem a visão total são os próprios promotores deste movimento. Nós, a maioria, as pessoas que estão levando porrada desse movimento, não tem uma visão de si mesmo e muito menos do movimento comunista. É assim, é um movimento que ele não tem fronteira. Antigamente acreditavam que o movimento comunista era a nação da União Soviética. Mas não, o movimento comunista não é uma nação. Tanto que a União Soviética caiu, mas o movimento continuou se desenvolvendo. Inclusive, na América, como eu já dei o exemplo de Hollywood, a cultura anti-americana dentro da própria América, que faz parte até da própria cultura. Então, o movimento comunista, ele é como se fosse um sabonete, como se fosse uma água que escorre das nossas mãos e ele não toma uma forma. Uma forma, você pode julgar e pode reclamar e pode não gostar, mas ele não pode ser nada, pode ser tudo e não ser nada ao mesmo tempo. O movimento comunista, ele não pode ter uma forma, ele não pode se concretizar, porque senão ele pode ser julgado. O movimento comunista é o desenho imaginativo do seu inimigo. Ele é contra esquemas ideológicos. Então, ele vai lá, desenha o inimigo, o capitalista selvagem, o capitalista malvadão, o americano imperialista, o que é engraçado é que a própria pessoa do olho puxadinho na terra lá dos chinesinhos, eles são o que? Imperialistas, né? Enfim, então, ele não pode tomar uma forma e o que tem em comum é o inimigo. Você tem que bater no inimigo porque ele promete que se você destruir os inimigos, no caso, os capitalistas, vai ter um mundo, um paraíso na terra, gente! Vai ter um paraíso na terra, segundo eles. E ele nunca pode se concretizar, porque se ele não entregar o que ele prometeu, você pode, meu Deus, eles não entregaram. Então, ele tem que falar, calma, falta mais um pouco, ainda tem que trabalhar um pouco mais. Não, a gente não conseguiu chegar ainda. Calma, é sempre dessa forma, e vai passando de geração, e geração, e geração. O movimento comunista pode existir? O que eles prometem nunca vai existir. Mas essa dinâmica infernal, sim, existe. É um movimento contra todas as culturas. No caso do Ocidente, a cultura é judaica cristã. Imagina, não existe uma nação que possa compreender o movimento comunista, porque ele não tem fronteiras. Mas várias nações podem ser contra o movimento comunista. Porém, eles não conseguem mirar no movimento comunista. Enquanto o movimento comunista consegue mirar em todos nós. Olha a diferença. E ele é como um cavaleão. Por exemplo, o ursão lá da Rússia, agora é a Rota Santidade. Ai, porque o Ocidente está decaído. Meu Deus, que decadência, que nojo, não sei o quê, né? Porém, foram os próprios infiltrados da KGB, esse pessoal aí comunista, que trabalhou para quebrar a estrutura da sociedade, das sociedades e gerar essa queda, né? Essa queda no Ocidente, o suicídio do Ocidente. Então, o que eles mesmos fomentaram, eles mudam 300 para poder... Por quê? Porque o movimento comunista não é a ideologia. O movimento comunista não é ideologia. O movimento, ele é esse desenho imaginativo. O movimento comunista é o único capaz de quebrar as estruturas das sociedades. Ele é o único capaz. Não existe uma oposição no contraponto. Existem ataques ao movimento de forma pontual de alguns governos, de algumas nações, mas não existe constância. Enquanto o movimento comunista, ele é constante. O trabalho dele é constante. Então, e eles vão trabalhar, existe a corrupção da alma, porque eles vão direto. Quando alguém que faz parte deles chega a um cargo público, tem que mandar dinheiro para investir no próprio movimento. O que já não é legal. Além disso, eles vão investir na cultura e na educação para poder colocar as ideias dele e conseguir quebrar a estrutura, os valores da sociedade e implantar o deles, que é esse projeto. Na minha visão, é um projeto de poder, porque visa o poder de um movimento, de dominar todo o projeto. Na minha visão, é um projeto de poder, porque visa o poder de um movimento, de dominar todas as nações, todas as sociedades, todas as culturas.